Se trote é o meuzinho, agora vai se rolar Vou colocar, vou colocar, vou colocar na tua xerê Vou machucar, vou... Se trote é o meuzinho, a vó tá bem gostosinho Se trote é o meuzinho, a vó tá bem gostosinho Vou colocar, vou colocar, vou colocar na tua xerê Vou machucar, vou... Tô jogando a teca na cara do vagabundo Tô jogando a teca na cara do vagabundo Tô jogando a teca na cara, vai, vai, vou Final de semana na favela é assim Final de semana na favela, ah, ah Viguito lavado, para, não ativado Vai, vai, vai Final de semana na favela é assim Final de semana na favela é assim Viguito lavado, paredão, vai lá ligado Tô no modo ativado e você vai Eita, oh, ah Essa rova me deixa maluco Vai, vai, vai Vai jogando a teca na cara do vagabundo Vai jogando a teca na cara do vagabundo Vai jogando a teca É sucesso, o nome do homem é, o nome do homem A Virata, produções, 10 traduções Grava até sucesso DJ PTM Esse é estouro, viu gente O homem dos hits Ha, 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 ha Eita, mulher O homem dos hits É o bonde É o bonde, é o bonde, é o bonde dos colores Alô meu parceiro DJ PTM Tamo junto, grava que é sucesso Virata, produções, 10 traduções Ha, ha, ha Tô nem aí pra minha mulher Ela reclama comigo Vou parar no cafaré Hoje eu vou tomar cachaça Tô nem aí pra minha mulher Ela reclama Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Vai, 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 vai Vai Pra ver as primas sentando As primas quicando Pra ver as primas Eu gostoso, gostoso Vá, 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 vá Pra ver as primas sentando As primas quicando As primas Alô galera da Paraíba Tô chegando assim Vai, 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 vai Sentando, sentando Sentando, tando, tando Sentando, sentando Sentando Tá, aqui quando vai Ticando, ticando Ticando, ticando Ticando, ticando É sucesso É o bonde É o bonde dos colores Eita mulher Se joga, vem jogando gostosinho Pra nós